Dá-lhe baixinho. Isco a cidade onde vivo, na praça constante de sobreviver, Que habito percorro e acabo por não chegar a conhecer. São casas, pessoas e ruas, um índigo esmolar num local, E uma vica tomada a correr antes de trabalhar. É o que tem de passar sempre um minuto, é parado tanto a pensar, O almoço comigo de pé, a parça de tamborim quase sem investigar, A conta que passa da conta, o dinheiro que não dá para nada, E o olhar que deixamos a montar, fica à espera de não nos arreglar. Lisboa, sociedade de tédio, entre as suas sete colinas escoladas, Da návia que passei cada prédio, das vidraças de penduradas, O povo lhe esparça o cansaço, com o mesmo sorriso recolso, Que o anima e tropeça num papo, um ligeiro ao virar cada esquina. É o tempo passar sempre um minuto, é parado tanto a pensar, Quando acaba o trabalho, outra luta, pensa no esporte para a casa juntar, E com a turismo a domíncia, a certeza é que ela nos deixou, É viver algo no outro dia, para viver igual ao que acabou. É o tempo passar sempre um minuto, é parado tanto a pensar, Quando acaba o trabalho, outra luta, começa no esporte para cada jantar, E quando me jovem esse, a certeza é que ela nos deixou, É viver amanhã ou outro dia, para viver igual ao que acabou.